Você já conhece a Casa Falaguasta? A pizzaria da família já é sucesso em Ribeirão Preto e toda a região e eu vou apresentar a você agora. De terça e quarta-feira, a Falaguasta oferece rodízio premium de pizzas, o único rodízio premium de pizzas de Ribeirão Preto. A casa tem o maior espaço kids da cidade, com monitores para as crianças, recriação infantil e personagens aos finais de semana. As pizzas são diferenciadas, feitas com massa napolitana de longa fermentação, molho verdadeiramente italiano, produzidas com matéria-prima e ingredientes de altíssima qualidade. O sabor é inigualável. Aproveite e faça a festa da criançada aqui na Casa Falaguasta. Festa completa para 20 crianças, apenas 10 de R$ 199. Então anote esta dica. Casa Falaguasta, a pizzaria da família com o maior espaço kids de Ribeirão Preto e toda a região. Venha conhecer.